Quando eu vim Trabalhava lá em Minas Juntava dinheiro numa sacola Por causa de uma mineira Quase que péssimo esmola Veja-se lá Quando eu vim de Minas Trouxe o Oricópolis Quando eu vim de Minas Trouxe o Oricópolis Agora veja você Quando eu vim de Minas Trouxe o Oricópolis Quando eu vim de Minas Trouxe o Oricópolis Você diz que é esperto Mas esperto fui eu só Eu que trabalhei na mina E juntei meu Oricópolis Quando eu vim Quando eu vim de Minas Trouxe o Oricópolis 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 Trabalhava noite e dia Trabalhei com chuva e sol Mas assim eu consegui Foi trazer meu Oricópolis Quando eu vim de Minas Trouxe o Oricópolis Trouxe o Oricópolis Quando eu vim de Minas Trouxe Oricópolis Eu vim de Minas Sou mineiro, sou de fato Sou mineiro, mas sou rico em todo Eu não volto lá pra Minas Porque tenho meu corpo cansado Agora veja meu amor Eu vim de Minas O senhor em pó quando eu vi Quando eu vim de Minas O senhor em pó quando eu vi Quando eu vim de Minas O senhor em pó quando eu vi Quando eu vim de Minas O senhor em pó quando eu vi Quando eu vim de Minas O senhor em pó quando eu vi Quando eu vim de Minas O senhor em pó quando eu vi Quando eu vim de Minas O senhor em pó quando eu vi Quando eu vim de Minas O chum estava na beira do rio Colhendo lírios pro seu congá O chum estava na beira do rio Colhendo lírios pro seu congá Iluminou na pedreira Os lírios brancos da cachoeira Iluminou na pedreira Os lírios brancos da cachoeira O chum estava na beira do rio Colhendo lírios pro seu congá O chum estava na beira do rio Colhendo lírios pro seu congá Colhendo lírios pro seu congá O chum estava na beira do rio Colhendo lírios pro seu congá O chum estava na beira do rio Colhendo lírios pro seu congá Colhendo lírios pro seu congá Colhendo lírios pro seu congá Amém. 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 Amém.